Em Garapé, na região metropolitana de Belo Horizonte, a prefeitura está pedindo doações ou empréstimo de cilindros para armazenar oxigênio. De acordo com a prefeitura, a cidade tem um contrato para o fornecimento do gás, mas está com dificuldade em conseguir os vasilhames para ampliar o estoque no momento de agravamento da pandemia do coronavírus. Hoje estamos fazendo um apelo para a aquisição de cilindros, doações, até mesmo pelo grande fluxo. A gente tinha 11 leitos de Secovid e hoje a gente está atendendo 25 nesse momento. Então, vários ventiladores, com esse aumento de fluxo, a empresa já nos disseram que não tem cilindros para poder estar acrescentando a esse pedido nosso. A gente acredita que hoje, a gente trabalhando com 40 cilindros, reservas para fazer o pedido diariamente, nos atende perfeitamente. Quem puder doar ou emprestar os cilindros deve entrar em contato pelo telefone 31 971475989.